Contra o Santa, senti particularmente jogando no Arruda, na época da portuguesa, que tremia, literalmente tremia, o apoio da torcida. Torcida do Santa Cruz é um absurdo, é diferente, é uma atmosfera assim única. A torcida dos caras, que eu gosto de jogar, sai ligado. Torcida grande, é, pô, vão Flamengo, Santa Cruz, quem sabe, quem sabe um dia. Vamos ver essa massa. Pra mim o maior potencial adormecido do futebol brasileiro é o Santa Cruz. Pra nós, do Esporte Espetacular, a torcida do Santa Cruz é mais especial ainda. Não existe no mundo uma torcida igual a do Santa. Uma das torcidas de futebol mais fanáticas do Brasil está em festa. Depois de três anos de sofrimento, o Santa Cruz do Recife deixou a última divisão. Os caras na Série D botaram 100 mil pessoas no estado. A torcida mais apaixonada do Brasil. Torcidas apaixonadas. É uma torcida apaixonada. Final da Série C do Brasileirão, mas com público melhor do que da Série A, né pessoal? Se você quer encontrar a melhor média de público do país, não procure na Série A, nem na B, muito menos na Série C. A paixão dos torcedores do Santa Cruz não foi abalada nem na Série D. É de arrepiar aí. O cara que chegar aqui no Arruda e não tiver tremendo, não tiver com frio na barriga, pode levar, Jesus. O cara já não sente mais nada. Eu tô aqui com frio na barriga. Lucas Mascunselos, boa tarde. Aliás, o Santa Cruz ter essa temporada, uma média de público é maior do que o do Corinthians, tem noção, e do que o Flamengo. Teve um detalhe muito bacana, foi o maior público do ano no futebol brasileiro. 46.681 torcedores, uma festa no estádio do Arruda, no Recife. O Santa Cruz tem mais torcida que o Corinthians, você sabia disso? Aonde? É, aonde? Em Marte? Aonde? Em termos de proporção? É, que proporção. Vai ver o estádio, vai ver o estádio mundial do Arruda. Ai que medo, vai jogar com o Inter. Quando o Santa Cruz joga, vai lá ver se não loja o estádio. Você sabe disso? Fica lotado. A maior prova de amor do futebol brasileiro é da torcida do Santa Cruz. Um time na quarta divisão, correndo riscos de ficar fora do calendário nacional do ano que vem. Lotou o Arruda com 30 mil pessoas presentes na partida contra o Campinense. E foi recompensada com uma importantíssima vitória de 1x0. A Arruda simplesmente explodindo depois do gol de Ítalo Melo. Mostrando que se depender deles, o Santinho não vai acabar nunca, por mais maltratado que eles sejam. E assim, a equipe da Cobra Coral tem duas vitórias em três jogos. Se o torcedor não consegue assistir os Jogos Corais de Casa porque não tem transmissão na Série D, dentro ele faz um lindo espetáculo. Confira só as imagens da torcida. A Arruda tem uma cor nada que vem. E assim, a equipe da Cobra Coral tem graduação. A поддержação se amores delear com a gente, E assim, a equipe da Cobra Coral tem uma cigarettes, E assim, a equipe da Cobra Coral tem duas pessoas presentes na parte religião. A מאia Covidbrinha com a gente ouça treinta. E assim, a equipe da Cobra Coral tem umaiovascular com a gente. O Estado de Cobra Coral tem muitas outras coisas, Auego dos programas nãoゼmサos na Cobra Cobra Coral, Acerzinho não vaiги da Cobra Coral tem uma crise. Em quatro anos, quatro rebaixamentos. O que você faria se fosse com o seu time? Pois aconteceu com o Santa Cruz. Na chegada do time ao Recife, depois da vitória heróica sobre o Botafogo no Engenhão, uma festa impressionante. Aliás, o Santa Cruz ter essa temporada, uma média de público é maior do que o Corinthians, tem noção, e do Flamengo. 26.578 pessoas em 13 jogos é muita coisa, ou seja, mais do que os dois times de maior torcida no país tiveram 19 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians tem 24.441 e o Flamengo tem uma média menor que a do Corinthians, de 22.872 pessoas por jogo. Agora é o seguinte, Ivan, pra nós, do Esporte Espetacular, a torcida do Santa Cruz é mais especial ainda. Se esse clube, eu vou te falar, fosse organizado financeiramente, ali no Nordeste, esquece que ia ser uma potência. Que a torcida é muito fanática, né? Muito, né? Os caras na Série D botaram 100 mil pessoas no Estado, na Série D. Mão, e torcedor é apaixonado. Que isso? E torcedor é louco. E a Copa do Nordeste lá... Mão, o movimento é... Tipo assim, aí fomos lá, campeão estadual. Cheguei lá, campeão estadual. Ganhei a Copa do Nordeste, aí fomos brasileiros. Nosso time, assim, era bom pra caraca. Então você voltar lá pra visitar qualquer coisa, né? Então é que meu filho nasceu lá. Meu filho é nunca pernambucano. E aí nasceu lá, então... Mas eu quero um abraço. Santa Cruz, um espetáculo. Vai terminar. Uma das coisas mais finas do Timão Brasileiro dos últimos séculos. Subiu da 4ª para 3ª no Rio de Janeiro. 36 mil pagantes do Estado. Que coisa... Absolutamente. Absolutamente. Espetável. Comparando Série A com Série D. Uma situação dessa, cara, que você viu ontem. É uma loucura, cara. É... A gente vê o nosso torcedor mesmo apaixonado. Até a gente... Tava indo embora depois que a minha esposa, ela olhou pra mim assim e falou... Meu Deus, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu falei... Pois é, porque lá em Minas a gente... Eu mesmo escutei muito o pessoal falando que quando o Atlético caiu pra Série B, a torcida apoiou mesmo. Falaram que assim foi algo extraordinário o apoio que foi. Mas agora numa Série B, né? Agora você imagina numa Série D. Já numa segunda-feira já tinha ido mais de 13 mil pessoas. Sim. Na primeira rodada. Na primeira rodada. Lá no jogo lá em Mossoró, foram... Foram muitos torcedores lá. Do Santo. Do Santo. E aí a gente vem pra jogar em casa com mais de 30 mil torcedores. É algo assim extraordinário. Nunca tinha visto. E não só do tamanho do público, mas assim... O jeito que incentivaram, que nos incentivaram, que nos apoiaram o tempo todo. Cantando. Até minha esposa falou assim... Nossa, a gente até pegou alguns jogos lá em Minas, no Mineirão e tal. 50 mil torcedores e tal. 40 e tanto. Mas assim... Cantar alto assim no som que a torcida cantou. Ela falou que nunca tinha visto algo do tipo. Então assim, foi extraordinário. E foram 30 mil. A gente tá falando aí de metade da capacidade do estádio. Imagina a hora que esse estádio tiver mesmo os 60 mil aí. Quando for permitido os 60, né? Mas vai ser uma loucura. Imagina, cara. O ano passado eu fui ao Arruda no jogo contra o Tocantinópolis. Você chegou esse ano, né? Em janeiro. Porra, cara. 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas. Um negócio impressionante. Assim... Eu adoro futebol. Amo futebol. Mas nunca mais tinha ido a um jogo, a um estádio. Acho que foi a última vez que tinha ido a um jogo na ilha fazendo. Porra, eu fui pra esse jogo. Cara, que negócio lindo, cara. A torcida do Santa Cruz é um absurdo. É diferente. É uma atmosfera, assim, única. É só mesmo quem vive aquilo, quem tá lá. Que vê o tanto que aquele apoio, que aquela loucura da torcida é contagiante, né? Então é lindo de se ver. A torcida do Santa Cruz só pode ser de outro planeta. É a única explicação. E parece que os diretores do clube, quem o gere, não tem noção disso. Aquele mesmo povo que tirou o clube da penumbra em 2010, quando tava na Série B, estreando a competição, e levou a elite do futebol brasileiro em 2017, tá lá de novo, mais uma vez no Fulgo do Poço, em 2013. Mais de 30 mil torcedores do Santa Cruz pra acompanhar o time em mais um desafio na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria tem que tratar melhor esses caras. Veja só a confusão que foi pra entrar no estádio do Arruda. Não é nenhum estádio pequeno, pra ter chamado de Mundão do Arruda. Ou seja, o tratamento poderia ser muito melhor. Os torcedores chegaram a passar mal com a confusão na entrada. Teve gente tendo que pular numa fossa pra poder ficar bem e ter segurança pra depois pensar em entrar num jogo do Santa Cruz na 4ª Divisão. É um amor inexplicável. Dentro de campo, com 30 mil presentes, em campo mesmo, porque essa torcida joga. O Santa Cruz venceu por 1 a 0 com o gol de Ítalo. Derrotou o Campinense, e vocês vão ficar aí com as imagens de uma torcida que vive no Mundão do Arruda. Só pra isso, só pelo Santa Cruz. Quando você for ressaltar as torcidas mais apaixonadas do mundo, sempre lembre do Santa Cruz. Vai entrar ainda agora, olha, estou filmando agora. Vai entrar ainda. A cataca não funciona, a cataca não funciona. Não tem custe não, Raul. Maula aqui. A torcida, nós ganhamos de novo com a dela. Por causa da torcida, nós ganhamos de novo. E sem ela, nós não vamos conseguir. O que eu peço só é que ela entenda que ali na hora dos 90 minutos é importante ajudar os atletas que estão dentro de campo. Porque às vezes a insatisfação com outras coisas, a paciência com o jogador fica menor. Porque já está chateado com outras coisas, com contextos que a gente não controla, treinador e jogadores. Então o que eu peço, não é só o torcedor pedir para todo mundo aqui, todo mundo, ambiente todo de Recife, que nos ajude. Porque é um clube gigantesco, uma torcida maravilhosa. É ímpar, essa torcida é ímpar. Para mim o maior potencial adormecido do futebol brasileiro é o Santa Cruz. E não é de hoje, é de sempre. E assim, eu vejo todo esse movimento de saco e tal. Cara, como é que alguém ainda não foi comprar o Santa Cruz? Eu não consigo entender isso. Porque você não tem como comprar torcida, entende? Então você já tem o bagulho ali, sabe? Imagina o Santa Cruz jogando a Série B, vai, que já faz um tempão. Quanto tempo o Santa Cruz está fazendo para tempo, né? Está mal, o tempo está mal. Oi? 17, última vez. Agora está o quê? Está na D ou está na C? Na D. Pô, na D, sabe? Semana passada, 60 mil pessoas. Pois é, cara. E como é que eu vou... Para começar, vai estar barato, né? Porque comparado com os outros times, como um negócio desse aí estrutura o time, vai ser uma potência, cara. Não tem como, é muito grande. Mas tem gente vendo isso. Tem notícias de jeito que é muita dívida, né? A gente vive lá, mas é o que você falou, é um negócio... A cidade respira, né? A cidade, Recife, o esporte é muito grande, o Náutico é grande, o Santa Cruz, a torcida é um povão, né? É surreal. E um time desse, com gestão séria, com profissionais que consigam gerir bem tudo isso, Cara, é um Flamengo da vida aí, dentro da região norteia. Não existe no mundo uma torcida igual a do Santos. Meu irmão... Não, com a torcida é fantástica. Nós estamos aqui hoje, com quase 30 mil torcedores, num campeonato pernambucano, contra um time que não tem expressão, e um time que, infelizmente, está numa condição ruim, e a gente consegue botar 30 mil, com a média de 16 mil torcedores no campeonato pernambucano. É impressionante? É impressionante. É foda, torcedores... É foda. Nós somos foda. É isso. É foda. E o time que agrega, pode vir gregos e troianos, que aqui se abraçam e se beijam. É diferente. É difícil, quando tu sobe ali, como adversário, e ver aquele, né, o Arruda ali com 50, com 45, 50, 60 mil pessoas cantando ali, cobrando. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. É, eu posso te contar que eu vivi as duas, as duas, vamos dizer, uma coisa oposta da outra, né, Dani? Porque eu enfrentei o Santa Cruz várias vezes ali dentro, e estive nesse clube maravilhoso, maravilhoso numa temporada fantástica com uma torcida do meu lado. Então eu sei o que que essa torcida é capaz, né? E eu sei da atmosfera que esses caras fazem ali dentro. Então, quando eu ia enfrentar ali dentro, eu já falava, gente, nós temos que segurar os caras 15, 20, 25, 30 minutos, porque se a gente deixar a torcida empolgar, se deixar os caras gritar e entusiasmar os caras, a gente não recupera, né? Porque a torcida dos caras não para de cantar, não para de empurrar os caras. Então a gente tem que tomar cuidado no início do jogo, para não tomar um gol. E depois, cara, que você enfrenta, e você tem a oportunidade de jogar numa camisa pesada, uma torcida gigantesca, numa Série A de Campeonato Brasileiro, ganhei duas vezes, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque, cara, aprendi muito em Recife, adoro Recife, sempre muito bem recebido aí, e o nosso nome está marcado na história do clube para sempre, né? Não tem como apagar isso, nunca mais. Já estou vendo aí que essa torcida apaixonada do Santinha está comemorando e muito, fazendo uma festa danada, hein, Sabrina? Vai ter que aumentar o Arruda, porque ali eu joguei Campeonato Pernambucano com 40 mil pessoas. Eu joguei Série B com 70. E o Santa, e da torcida, é gigante porque você chega numa Santa Cruz, é um clube de massa, de torcida, apesar das dificuldades que vinha passando, até hoje passa, mas o Santa Cruz vai jogar uma Série B, e eu acho que se as coisas acontecerem como acontecem, acho que a gente consegue voltar à primeira divisão. A gente acabou de cair, né? Eu acho que sim, eu acho que em 2006 o Santa Cruz jogou a primeira, né? E a gente já vinha vendo os jogos de verdade e sabia da grandeza da torcida e do clube, né? E a gente já vinha vendo os jogos de verdade, e a gente já vinha vendo os jogos de verdade. E aí O que é isso? 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 O que é isso?